Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, hoje para fazer a instalação do Orange Fox, uma ferramenta maravilhosa que nos possibilita liberdade em nosso dispositivo, ou seja, a partir dessa ferramenta a gente consegue instalar o que a gente quiser em nosso dispositivo. No vídeo anterior eu fiz uma atualização aqui bem bacana para o Redmi Note 13 4G, aonde eu tirei a ROM do Redmi Note 13 4G NFC e coloquei no Redmi Note 13 4G normal, ou seja, dois aparelhos completamente diferentes, cujo codinome também é diferente, mas a partir daquele vídeo eu descobri que são, na verdade, os mesmos aparelhos. Então eu quis provar para vocês que a ROM estoque, por exemplo, do Redmi Note 13 4G NFC pode ser usada no Redmi Note 13 4G normal. Se você não assistiu aquele vídeo, corre lá e assiste e lembrando que se você assistiu aquele vídeo, todos os arquivos utilizados utilizados naquele vídeo vai estar nesse vídeo aqui na descrição, ou seja, isso aqui é uma segunda parte do primeiro vídeo, beleza? E nesse vídeo daqui nós vamos fazer a instalação do Orange Fox, uma ferramenta maravilhosa que nos possibilita liberdade, porque através dela a gente também consegue baixar e utilizar o que a gente quiser em nosso dispositivo. Lembrando que esse vídeo aqui é rápido e simples, basta prestar atenção. Nós vamos precisar somente de três arquivos, que é o ADB, que são os drives, que vai fazer a conexão do computador direto num telefone celular, a plataforma Tove, que vai fazer a magia acontecer e a imagem do Orange Fox. Lembrando que essas três pastas aqui, já estão extraídas, vindas daqui, ou seja, quando você baixar no comentário fixado, vai vim desse jeito aqui, uma vez no seu PC, vai ser extraído e vai ser criado essas três pastas aqui. Agora a gente começa com o ADB, que são os drives necessários para a conexão. Lembrando que aqui tem duas versões, 1.3 e 1.4.3, eu vou fazer a instalação da versão 1.4.3. Vamos confirmar, pronto. Aqui dentro a gente confirma com Y, Enter, Y, Enter e vamos confirmar com mais o Y, Enter. Drives instalado com sucesso, isso quer dizer que a conexão direta entre PC e telefone já foi concluída. Vamos fechar por aqui. Agora nós vamos abrir a plataforma Tove e notem que aqui dentro, a gente tem esta imagem aqui que é o Recover, a imagem lá do Orange Fox. Eu vou minimizar aqui e vou abrir o Orange Fox que você extraiu. e aqui o que você vai fazer, você vai clicar com o botão direito e vai copiar. Copiou aqui, você vai entrar agora lá na plataforma Tove e vai copiar ela aqui dentro. Eu já tenho e vou substituir para você ver como que ela vai chegar. E aqui ela está, beleza? Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai clicar em 100MD com o botão direito e vamos abrir como administrador. Vamos confirmar e aqui está. Agora prestem atenção que a gente vai dar o comando para fazer a instalação. Fast boot, espaço, flash, espaço, recovery, espaço, recovery, ponto, IMG. Simples assim. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o nosso dispositivo em modo Fast boot. Nós vamos desligar ele. Vamos reiniciar com o botão volume menos apertado. E vamos deixar ele ser reiniciado em modo Fast boot. Simples assim, sem mistério algum. Beleza? Lembrando, tem que ter o aparelho desbloqueado. Você só consegue realizar esses procedimentos com o aparelho desbloqueado. Então, o que a gente fez? A gente já executou o CMD como administrador. Colocamos o comando, repetindo mais uma vez. Fast boot, espaço, flash, espaço, recovery, espaço, recovery, ponto, IMG. E agora nós vamos dar um Enter, uma vez que o aparelho já foi conectado diretamente ao PC. E notem que vai ter as confirmações. E aqui está OK. OK. Isso quer dizer que o Onus DeFoxy já foi instalado em nosso dispositivo. O que a gente vai fazer agora é desligar ele e ligar com o volume mais apertado. Que é para a gente entrar diretamente no recovery que a gente acabou de instalar. Vibrou, solta o power, permaneça com o botão volume mais apertado. Que ele vai reiniciar no Orange Foxy. Vamos aguardar aqui. E está aí como vocês estão vendo. Orange Foxy instalado com sucesso. Beleza? A partir dessa ferramenta, você pode instalar, por exemplo, a Xiaomi.eu do Sapphire. que é o Redmi Note 13 4G NFC. Tudo que sair para esse dispositivo, você também consegue utilizar no Redmi Note 13 4G normal. O teste foi feito no vídeo anterior, onde eu flechei via Mi Flash. Porque no Mi Flash só entra coisas originais do próprio dispositivo. E com algumas modificações que a gente fez naquele vídeo lá, a gente conseguiu provar que tudo do Redmi Note 13 4G NFC também entra no Redmi Note 13 4G normal. O meu experimento começou lá e agora começa aqui com uma série de tutoriais, onde eu vou trazer diversas possibilidades para que você utilize em seu Redmi Note 13 4G. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui, colocando a minha senha, para a gente poder abrir tudo isso daqui. E está aí como vocês estão vendo, aparelho já foi reconhecido no PC e aqui a gente tem diversas possibilidades, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, porque requer um pouquinho de conhecimento. Agora eu vou deixar uma enquete aqui, qual rum personalizada você quer que eu utilize no Redmi Note 13 4G para que vocês conheçam. Porque quando as atualizações acabarem para esse dispositivo, é aí que abre o leque de opções para a gente. Ou seja, se ele tem 4 anos de vida pela Xiaomi, eu vou dar mais 5 anos de vida utilizando o que eu quiser com atualizações futuras de Android e com tudo que tem direito, beleza? Se curtiu, deixa aquele like maroto para fortalecer. Se você curte esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo avançado, porque eu gosto muito de fazer isso daqui, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!